A gente vai te ensinar como cadastrar seu evento para que seja divulgado nos meios de divulgação da Ampof. O primeiro passo é vir aqui em nosso site ampof.org. Então não precisa enviar e-mail para a gente, não precisa enviar mensagem em box nas nossas redes sociais. O caminho é diretamente no site e você não precisa sequer de login. Você vem aqui em agenda e submeter a agenda. Aqui a gente tem todas as diretrizes, todas as informações necessárias para que você cadastre o seu evento e todo tipo de agenda. Mas a gente vai fazer aqui com vocês o passo a passo. Bom, ensina primeiro os dados pessoais. Fulano, e-mail, fulano, arroba, gmail, com titulação. Vamos supor que você é uma professora da UFAO, Federal de Alagoas. O departamento possivelmente é de filosofia. Dados do evento, é de 10 de setembro, por exemplo, a 14 de setembro de 2021. Título do evento. Encontro nacional de alguma coisa. Categoria, eventos, local. Você pode colocar na instituição que está promovendo evento e também se for virtual, por onde vai ser transmitido. Então, YouTube, Google Meet, por exemplo. Aí você também coloca o link, por exemplo, evento.com.br. Aqui você vai colocar todas as informações mais importantes sobre o seu evento. Então, aqui você pode inserir uma imagem. Possivelmente você deve ter uma imagem do seu evento. Você clica em imagem e vem aqui em enviar para enviar do seu computador para o nosso sistema. Você escolhe o arquivo. Vocês não estão vendo, mas eu estou inserindo aqui um arquivo do que está no meu computador e vou enviar para o servidor. Bom, aqui como vocês podem ver, está bem grande a imagem. A gente pode diminuir aqui pela metade. Quando a gente diminui a largura, a altura já está pronta. Já fica adaptada. E aqui você vai escrever as principais informações. Diga novamente qual o nome do evento. Se tiver subtítulo, insira também. Quem está realizando. Qual instituição. A data. O horário. Qual link de transmissão. Qual canal. Como fazer inscrição. Como será a certificação. Você também pode informar aqui todo o programa do evento, toda a programação. Você também pode inserir um link para ter mais informações. Mais informações. Clique aqui. E aqui você pode inserir o link do seu evento. Você vem aqui. Digite aqui, por exemplo. Evento.com.br Se tiver vagas, informe se tem vagas, número de vagas. Também deixe um e-mail para contato. Se a pessoa tiver dúvidas, né? E ela pode entrar em contato através desse e-mail. O que é muito importante é que todas as informações que estão inseridas aqui são de sua responsabilidade. Você que é da organização do evento. Então preste bastante atenção em todas as informações que tem que estar aqui. E atenção para ter as informações mais importantes. As pessoas que buscam o evento aqui, esse é o primeiro contato. Através do site da Ampov. Então elas precisam ter as informações mais concisas e mais importantes. Bom, o que é importante destacar é que depois que você colocar tudo isso aqui e salvar, a gente vai analisar para ver se está tudo certo e vai liberar no nosso site. Depois disso a gente pede até 10 dias para a gente divulgar nas nossas redes sociais. Porque temos uma grande demanda de divulgação. Em seguida ele vai para o nosso boletim. Assim seu evento está divulgado em todos os meios de comunicação da Ampov. E aí Obrigado.